Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre a faixa. No fim do túnel existe uma luz, mas no fim da luz. Primeiro de tudo, vamos dar uma ouvida na faixa? Bom, uma coisa muito interessante de notar aqui é que toda a música está meio estruturada ao redor do baixo, né? Fica fazendo esse pequeno ostinato que segue duas ideias, né? Ele começa com um. E fica repetindo. Isso aqui fica repetindo pela música inteira praticamente. Só no final, depois da guitarra, né? Que faz um tan tan tan. Que aí o baixo varia, mas ele cria um novo ostinato que vai ficar. Espera. Isso. E fica repetindo. Isso daí várias vezes. Então são meio que dois ostinatos, né? Que ficam repetindo durante a música inteira. A grande graça da música na real está em tudo o que acontece ao redor desse ostinato. Todos os vários sonzinhos e pequenas coisas que são colocados aqui ali como elementos novos. Mas antes de falar disso, falando uma coisa ainda sobre o baixo, é que eu não gravei ele numa faixa só. Eu gravei duas faixas de baixo e cada uma eu deixei um timbre diferente. Eu fiquei brincando com o panorâmico para ter uma sonoridade legal. Tanto é que quando você ouve, você percebe que tem uma coisa diferente. Eu... parece até que tem um contraponto de leve, mas não tem contraponto nenhum. As duas faixas estão fazendo a mesma coisa. É só o timbre que varia. E um está um pouquinho atrasado em relação ao outro. Assim, coisinha pouca mesmo. Aí dá esse efeito legal. Vou suar uma das faixas isoladas. E agora, bora ouvir a outra. Tu vê que ela tem um timbrezinho mais agudo, né? Em relação ao anterior. E está bem diferente, bem sutil. E ela também está um pouquinho, muito pouquinho atrasada. E aí dá esse efeito legal quando você ouve as duas juntas. Dá um... Você consegue perceber que tem algo diferente, mas não dá para identificar muito bem o quê. Pelo menos eu sinto dessa forma. E agora, entra todos aqueles outros sonzinhos que tem ao redor. Que dão um efeito muito legal. Um deles que eu queria comentar é sobre o surdo. Ele entra na segunda... Nossa, mas ele está baixinho agora. Falou do microfone. Um deles que eu queria comentar é sobre o surdo. Eu usei ele bem solto, a pele. Para ficar bem... Com esse som que ficou na gravação. Que se eu tocar agora, fica bem diferente. Porque ele está afinado. Ele estava desafinadaço, mas é intencional. Foi com uma sonoridade bem cheia. Eu achei bem legal. E ele dá um... Quando ele entra na segunda sessão, depois da guitarra, né? Do... Ele dá um efeito bem legal para a faixa. Eu gosto da sonoridade e... Ai, meu Deus. Porque parece que é muito bom. E também tem vários elementos que vão meio que complementando a faixa. Um deles é o coral. Esse coral, se eu fosse fazer ele hoje em dia, eu faria ele um pouco diferente do que eu fiz. Tem muita coisa ali que eu trocaria. Mas... Vou até colocar ele aqui para soar. Isolado. Um trechinho dele. Coloquei ele no meio da música. Para dar uma... Aqui. Coloquei ele no meio da música para dar uma variada. Porque como o Emo Shinato fica repetindo o tempo todo. É sempre interessante você pensar em novos elementos que entram aqui e ali o tempo todo. Porque senão a música fica chata e repetitiva. É legal você colocar várias pequenas coisinhas. Foi o que eu pensei em fazer aqui. Tem um chocalho. Tem um... Cara, tem muita coisinha. Muito somzinho. Tem um... Tem um pratinho que está muito de fundo. E não dá nem para perceber. Mas ele está ali. E uma coisa interessante sobre essa faixa é que ela saiu quase inteira meio que de intuição. É quase o contrário da outra do Tempo Tem Pressa. Que eu vou colocar aqui um cardzinho. Se alguém quiser dar uma olhada tanto na faixa quanto no vídeo que eu fiz falando sobre ela. Ela é o contrário dessa. Aqui ela foi toda muito planejadinha. Eu escrevi tudo na partitura. Tudo muito legalzinho. Essa daqui não. Eu fui simplesmente gravando. E ouvindo o que foi gravado eu fui tendo novas ideias. E testando. E quando não ficava legal eu apagava e colocava uma outra coisa. E até que saiu uma faixa. Até que saiu uma parada que eu falei. Caraca, maneiro. É isso que eu quero. Acho que falei tudo. Logo breve mais eu vou fazer um outro vídeo falando sobre uma terceira faixa do episódio. E acho que é isso. Acho que falei tudo. Acabou que não saiu o surdo. Eu usei ele aqui. E na real eu só enrolei papel ao redor da baqueta. Que aí na hora de tocar com aquela sinalidade diferente do que essa daqui. E ali tudo não está afinado. Aí dá com a sinalidade daquele jeito. Na real boa parte da graça da percussão das faixas que eu fiz para esses dois volumes. Foi não nos ritmos que elas estão fazendo. Mas na sinalidade que as peças da bateria ficaram. Porque tem uma sinalidade um pouco diferente do usual. E é intencional. É para combinar ali o contexto da faixa.